Chico ganhou em barulhos do sítio. Eita! Essa coisa não para! Chico! Oh Chico! Para Pim! Escuta só isso! Que falta de consideração! Estamos no seu sítio e o próximo só fica quilômetros de distância. Mesmo assim, o seu vizinho vem passear de caminhão bem na frente da sua casa. Caminhão? Oh Primo! Mãe ou das ideias é? Hum? Essa é a maiada! Hã? É uma vizinha? Hum! Mas não justifica! É uma mal educada e... Mas essa é a minha vaca! Olha! Ela está murrinho! Pensei que fosse uma buzina de caminhão! Pois Pim! Sou equivocado! Ah! Vaca! Vejam só! Chico! Tem alguém te chamando lá fora! E não é a vaca não! Me chamando? É! Eu ouvi! É... O recalho é minha cabra! É que eu pensei ter ouvido um... Bento! Como é? Eu não sou obrigado a entender a linguagem de bicharada de sítio. Só porque eu sou da cidade e você fica me olhando com essa cara e... Ei! Vocês aí! Querem parar de rir? São minhas galinhas! Ai ai! Deve ser esse silêncio! Silêncio demais faz a gente imaginar coisas! Bom! Voltemos à leitura! Que barulho foi esse? Ah! Acho que tem alguém andando pela baranda! Quem? Eu? Chico! O que foi? O que foi? Tem ladrão lá fora! A polícia até apertou e soltou uns cachorros em cima! Eu escutei tudinho! O que foi? O que foi? O coitado fugiu? O que foi? O coitado fugiu? Como é que eu ia saber? Ainda mais com essa chuva toda caindo pra me confundir? Quer saber? Eu entendo de barulho sim e vou mostrar. Um porco. Um burro. Paco. Tovar. Vento. Esse tá difícil. Liquidificador? Cotador de grama? Carrinho de autorama? Ah! Por que não saquei antes? É só um gatinho. Tá escutando isso, Chico? Oi, Chico. É melhor nós ir lá fora dar uma olhada. Me escrustado. É caro que não. Pelo barulho horrível que faz, só pode ser um lobisomem. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho. Até o próximo vídeo pessoal. Chico Bento em Folclore Brasileiro. O menino goiabeiro. O menino goiabeiro é um garoto muito levado, que costuma ser encontrado nos pés de goiaba. Quando descoberto, ele sai correndo feito um raio. Também costuma pescar. Até cair no sonho e fazer um ruído assustador. O zóio verde é uma criatura estranha. Se reúne com o menino goiabeiro, o zóio verde, a lacinho, o menino do outro lado do mundo, a linguaruda, o cheirozinho. Chega Sassi! Chega por hoje! Essas lendas do folclore que você conta, são assustadoras. Nós ficamos morrendo de medo. Dona Marocas, hein? Um exemplo de redação. Então lá vai pessoal! Todos os dias eu acordo com o cantar do galo. Levanto, escovo os meus dentes. Tomo um belo banho. Preparo um café reforçado. E corro para a escola. Na escola faço aquilo que mais gosto, dou aulas. É o meu momento preferido do dia. Mesmo sabendo que sempre tenho um probleminha ou outro. É o que mais gosto de fazer. Depois que terminam as aulas e todos vão embora. Lá vou para a segunda jornada do dia. Preparo o almoço. Mal termino de almoçar e já lavo a louça. Depois é a hora de cuidar da casa. Varrer e espanar. Lavar a roupa. Colocá-la para secar. Passar a do dia anterior. Colocá-la. Guardar tudo nos armários. E quando tudo isso acaba, é o momento de sentar para... Corrigir provas. E preparar as aulas do dia seguinte. E preparar as aulas do dia seguinte. Depois de tudo preparado, só me resta ir para a cama. Mas sempre lembrando de, antes de dormir, Agradecer por mais um dia tão especial na minha vida. E finalmente eu durmo. Para no dia seguinte, acordar e começar tudinho de novo. E então, crianças? A redação, o meu dia. Gostaram da redação que fiz como exemplo? É na esquerda, fechora. Isso não é exemplo de redação. É um exemplo de vida só. Me deixa uma só ver de parma. Hehe, obrigada, crianças. E em nome dos meus colegas, vou aceitar essa homenagem. Porque vida de professor não é fácil mesmo. A doente. 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 O que você está procurando, Zélele? Hum? Não sei, ainda não encontrei. Lá, 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 lá.